Oi lindonas, hoje eu trago uma dica maravilhosa que vai deixar o fio super alinhado, macio, com muito brilho e bem selado e essa receita pode ser usada em todos os tipos de cabelo então já vai deixando o like aqui no vídeo e bora lá conferir o passo a passo para essa receita você vai precisar de um condicionador qualquer condicionador de sua preferência vamos adicionar o vinagre de maçã ele dá força, resistência, muito brilho, pois ele sela as cutículas dos fios vamos adicionar também o óleo de coco ele é rico em vitaminas que hidrata os fios e por último vamos adicionar o soro fisiológico ele é mega hidratante e também ajuda a selar as cutículas dos fios mantendo a hidratação do seu cabelo e como que você vai fazer a aplicação? primeiro você vai lavar o seu cabelo com shampoo bem lavadinho em seguida aplique comprimento e pontas essa receita é perfeita para tratar o cabelo poroso, espigado, seco e você pode usar essa misturinha em todas as lavagens para potencializar o seu tratamento, as suas hidratações e o resultado é um cabelo maravilhoso super selado e com muito brilho e balanço eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje então se você gostou já deixa o like não deixa de se inscrever no canal se você ainda não é inscrita para você não perder nadinha do que eu postar mega beijo e até o próximo vídeo, tchau!